Música Olá, boa tarde pra você. É sexta-feira e está no ar o Meio Dia em Revista. O fim de semana está na porta e aqui você fica atualizado sobre o que tem de melhor na cidade pra curtir. Fica ligado que tem muita coisa boa por aí. É nosso Giro Cultural. Música E a gente começa o Circuito Cultural com dica de passeio. Digamos que seja uma visita diferente que está atraindo muitos turistas para o Teatro Amazonas, que completa em 2016 120 anos. Na atividade promovida por uma companhia artística, o público é guiado por personagens que fazem parte da história do teatro e conhecem de forma interativa a história de um dos monumentos mais famosos do Brasil. Confere aí na reportagem de Ibrahim Ossami e Ivonei Oliveira. Uma viagem ao século XIX. Guiados pelo bilheteiro José, os visitantes descobrem o interior do Teatro Amazonas, num passeio que revela grandes surpresas, como a possibilidade de conhecer, direto do Túnel do Tempo, o político Eduardo Ribeiro, que governou o estado entre 1890 e 1896, quando o teatro foi construído. O estado sou natural do Maranhão e sou também detentor de alguns títulos. Capitão do estado maior do recesso, bacharel em matemática, ciências físicas e sou também engenheiro de literatura. A cada parada, novos personagens surgem e revelam fatos sobre um dos mais icônicos teatros brasileiros. Além de membros da nobreza, personagens anônimos também guiam os visitantes. Dentro do teatro, identificando personagens que a população não conhece, mas que viveu e vive esse teatro diariamente, que é a camareira, que é o senhor que limpa, que é o bilheteiro. Então são vozes que normalmente não falam. Aqui o teatro é dos artistas, das grandes estrelas. Com mais de um século de história, o teatro guarda ricos detalhes artísticos em seus salões e corredores. Registros do período áureo da borracha, marcado pelo luxo ostentado por barões e baronesas da época. No caso aqui, em específico do Teatro Amazonas, a gente tem um prédio com mais de um século de história. Estamos comemorando 120 anos de existência do Teatro Amazonas. E não somente os objetos expostos em todos os pavimentos, mas o prédio em si, os seus aspectos decorativos e arquitetônicos. Todos eles compõem um cenário que vale a pena o visitante, quer seja amazonense, quer seja de outro estado do Brasil, ou ainda internacional, que é o nosso público mais frequente, vem aqui para conhecer e que aconteça essa identificação cultural e histórica. E quem entra na Casa de Espetáculos pela primeira vez vive uma experiência marcante. A gente tem que conhecer tudo, né? E eu achei muito importante, achei muito bonito. Então eu gostei de ver o serviço do teatro, muito, muito, muito importante. Não acredito que tenha nos grandes museus do Rio de Janeiro essa parceria, né? De contar uma história, de encenar como era o passado. E eu acho muito válido, eu fiquei muito surpreso. Eu vim para verificar como é que era o teatro por dentro só e me surpreendi com essa aula de história, né? Agora nós vamos para um rápido intervalo e na volta o nosso giro cultural continua. Mas antes a gente curte o som da banda Moinhos de Vento? E hoje eu lembrei o que perguntou de mim Sobre quem eu sou, pra onde vou, de onde vim Mesmo se eu tentar, talvez não possa explicar Pra ti Assim E hoje eu não sei O que me aconteceu Queria ouvir tua voz Sussurrar ao lado meu Ouvir tudo E ouvir Aquilo Que eu sei E hoje é noite E hoje é noite Eu não preciso mais de nada Que um boa noite A tua boca já me basta Mesmo que não saiba Mesmo que não saiba Mesmo que não saiba E hoje é noite E hoje eu não sei O que me O que me aconteceu O que me aconteceu Queria ouvir tua voz A tua boca já me basta Mesmo que não saiba 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 Deixe de lado, deixe de lado Esse bancho astral tem gacabiz Em frente ao mal, que ajuda sim Será vital para o teu coração É que em cada experiência Se aprende uma lição Eu já sofri por amar assim Me dediquei, mas foi tudo em vão Pra querer se lamentar Sem sua vida Pode encontrar Quem te ame Com toda força e amor E assim Sou confinado Tem que lutar Tem que lutar Não se abater Só se entregar A quem te merecer Não estou dando E nem vendendo Como o ditado diz E o meu conselho é pra te ver Feliz Tem que lutar Tem que lutar Não se abater E o meu conselho é pra te ver Feliz Deixe de lado Deixe de lado Deixe de lado Esse bancho astral Pegue a cabeça Em frente ao mal E a gente Será vital para o teu coração É que em cada experiência Se aprende uma lição Eu já sofri por amar assim Me dediquei, mas foi tudo em vão Vamos cantar Pra que se lamentar Pra que se lamentar Sem sua vida A mulher Pode encontrar Quem te ame Com toda força e amor E assim Sou compirado Juventude do samba, moleque E numa sexta-feira Biaborges tem que sambar Por que não? E esse clima de feijoada De samba Combina com solidariedade, né? Os temperos colocados Na medida certa Podem ajudar pessoas E comunidades inteiras Que tal saborear Uma feijoada Enquanto colabora Na ação entre amigos Para um projeto cultural Como você vai saber agora Com a Mariene Seja bem-vinda E os meninos aqui O Júlio Da juventude do samba Agora eu converso com vocês Pra saber Como foi essa ideia? Conta pra gente Olha, o ponto de cultura Ele se chama Conexão Afro-Amazonas Ele é um ponto de cultura Reconhecido pelo Ministério da Cultura E ele vem do movimento Do movimento dos afrodescendentes De Manaus E é na Praça 14 Envolve toda a comunidade Da Praça 14 O berço afro É, o berço afro E essa feijoada Ela é em prol Do ponto de cultura O ponto de cultura Ele vai trabalhar Principalmente com a raiz Do samba Que é um projeto Do Lucinho Do samba E que nós vamos ampliar Com as velhas canções E com as novas Com grupos novos Como os meninos O Lucinho que lançou Um, gravou um CD Agora recente A Simone veio aqui falar Ele também é parceiro nosso Porque ele também Compactua com a cultura afro-brasileira E nós estamos fazendo Esse projeto Iniciando com essa feijoada O projeto Ele vai envolver a capoeira A capoeira Que também vai ser A capoeira da acessibilidade Que vai envolver também Pessoas que precisam E a gente gosta muito Desse movimento afro Então são fazeres Sabores e saberes E os sabores Hoje nós vamos iniciar lá Com a feijoada E o local Ele tem o apoio O apoio do Bamba e do Samba Que é nosso amigo Que está aí Nos estúdios Que nos cedeu o espaço Eu agradeço muito a ele E também a toda a comunidade Do samba E o Movimento Negro Está todo convidado E a Juventude do Samba Vai estar lá fazendo Esse som? Vai estar a Juventude do Samba O Lucinho E mais outros amigos convidados Vão estar lá Nessa tarde Que é a partir do meio dia Nessa tarde De comemoração E de abertura De um novo espaço Importante O primeiro de Manaus Com a cultura afro Um ponto de cultura E nós também estamos lá Convidando o pessoal Do Conselho de Cultura Que eu também sou Conselheira Municipal de Cultura Agradecer muito A todos os parceiros Principalmente ao Bambi Que ótimo E eu vou conversar então Com os meninos Júlio Porta-voz Da Juventude do Samba Seja bem-vindo Como é que foi esse encontro Júlio? Conta um pouquinho também Do grupo de vocês Bom, é assim O Juventude do Samba Como você pode perceber É a característica Todo mundo muito jovem E o nosso objetivo É sempre assim Fazer releituras Das músicas antigas Das músicas atuais Juventude que já tem Uma trajetória longa Eu me considero novo No grupo Sou bastante novo No grupo O Diego aqui É o rapaz Que está há mais tempo No grupo A gente está com uma formação Nova aí Mas sempre com esse objetivo Total de caminhada Quantos anos já? Dois anos Dois anos Apresenta então Nós temos o Diego Aqui a gente tem o Diego Carinhosamente apelidado De boy Esse aqui é o Vitor Vitor do violão O Paulinho do cavaco A gente tem o Anderson Que faz voz e tantã também E hoje aqui Substituindo o nosso parceiro O Juan No pandeiro O Christian Agora eu vou te perguntar O estilo é sempre assim Todo mundo no oclinho Todo mundo esclarece É sempre esse O nosso objetivo A gente sempre gosta assim De ter uma boa aparência Sabe? Que é justamente Quando chega na casa Já causa um certo impacto As pessoas escutam o nosso som Acabam gostando ainda mais Eu já estava aqui Inclusive Eu vou pedir para vocês Tocarem mais um pouquinho Pode ser? Pode ser E eu vou sambar aqui Com a Mariana Isso é A nova guarda Então a juventude Que já está levando a tradição Encontro de gerações Isso é Vamos lá? Simbora Um, dois, três Aprendi a lição do amor Você só aprendeu Quando eu aprendi a ficar Sem você Não valeu de nada Não valeu de nada Abre mão de tudo Só valeu pra aprender Vem! Se valeu Se valeu Agora vem Dá mais uma saideira Pra esquecer Tem uma noite inteira Juventude de uma noite inteira E pra vida de solteiro Eu voltei Pode bater Que eu esqueço Que te amei Olhe pra trás Mas de como Eu nem chorei Sei que essa onda Eu seguro Agora Vamos pra o dia Vem! Le, 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 le Le, 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 le Pode até demorar Mas eu vou Aulé Esquecer o que ficou pra trás Oba! Posso até me entregar Mas não vou Esquecer de viver Nunca mais Nunca mais Oba! Bom! E se vocês quiserem aí curtir Esse grupo lindo A Feijoada Solidária Eu tenho aqui Três convites Que eles trouxeram E se você quiser ganhar É só ir lá Fazer um print Na foto Que a gente vai mandar No meu snap Adiciona E faz o print Snap da Bia Que você ganha Tá bom? Reforçando o convite É dia 5 Meio dia Não é? Isso A hora que não faz sombra Meio dia E daí adiante Igual como é que é Meio dia Você quer dar o contato Pra shows? Julio O Diego vai falar o número Qual que é o nosso número de contato Uhum É Passa o microfone pra ele Redes sociais Contato Telefone pra contato É 9489-9358 Tá bom? Fala comigo mesmo Diego sabe Estamos aí disponível sempre Né? Nossa página no Facebook Também tem a nossa página no Facebook Juventude do Samba Traço JS Vai lá curta a nossa página E fica por dentro Todos os nossos eventos Que maravilha Eu já vou deixar aí o convite Pra vocês voltarem numa próxima vez Pra ir fazer as passagens de bloco Ficar mais tempo com a gente Tá bom? O convite já tá feito Depois é só marcar com a Aline Obrigada Sucesso pra vocês Tá bom? Voltem sempre meio dia Sempre de portas abertas Duque de caixinha de pão-esconde Não esqueçam Não esqueçam Próximo TRT E depois desse convite aí saboroso Samba, solidariedade, feijoada Nada melhor do que a gente continuar com música Eles que estão de volta ao meio dia em revista A primeira vez nessa temporada Talento da nossa terra Moinhos de Vento Vamos lá? Tanta falta que você me faz E aquele cheiro bom você deixou São tantas coisas que não volto mais E agora eu sinto o teu calor Tanta falta que você me faz E aquele cheiro bom você deixou São tantas coisas que não volto mais E agora eu sigo sem o teu calor Eu já me convenci de que não tem mais volta Solidão às vezes bate em minha porta Vem trazer de volta a minha paz Vamos tentar ser feliz Recomeçar mais uma vez E retomar os planos que um dia a gente fez Quero acordar com você Te abraçar cada manhã Seus fios de cabelo espalhados na minha cama Consequências da vontade quando a gente ama Tanta falta que você me faz Tanta falta que você me faz E aquele cheiro bom você deixou São tantas coisas que não volto mais E agora eu sigo sem o teu calor Eu já me convenci de que não tem mais volta Solidão às vezes bate em minha porta Vem trazer de volta a minha paz Vamos tentar ser feliz Recomeçar mais uma vez E retomar os planos que um dia a gente fez Quero acordar com você Te abraçar cada manhã Seus fios de cabelo espalhados na minha cama Consequências da vontade quando a gente ama Machucação, saudade que ainda sinta Outra pessoa não vai substituir você Alegria, paz, amor, cadê? Vamos tentar ser feliz Recomeçar mais uma vez E agora a gente fala com a banda Que embala a nossa tarde Com um som muito especial São cinco anos de estrada O repertório da música popular amazonense A MPB passando por diversos estilos musicais Inclusive autorais Até então foram músicas autorais Sejam bem-vindos meninos Moinhos de Vento Muito bom poder voltar aqui com você A gente está muito feliz Com esse novo projeto A gente lançou uma nova música Chama-se Flores De autoria da Moinhos de Vento E a gente está muito feliz com esse novo trabalho Estamos aí esperançosos É sempre um prazer recebê-los A Aline me falou aqui É quase um ano já que se... Não deixa passar tanto tempo assim Voltem mais vezes Não é? Somos fãs Eu sou fã Particularmente Caio Rodrigo Tiago Não é? Está faltando gente da banda Não está não? Está A banda Somos nós três Aí está faltando ainda mais o Netinho Que é o do nosso baixista É, está aqui o Neto Um abraço Um abraço Volte da próxima vez E como é que está então Esse trabalho autoral Que a gente está vendo Tem CD por aí Como é que está esse projeto? Temos, temos A gente está com um projeto de Nós vamos lançar um CD Com oito faixas Oito músicas autorais A gente está fazendo com muito carinho Estão sendo São músicas Que a gente está trabalhando bastante Estudando bem Para as pessoas que seguem a gente Eu acho que É uma renovação, né? É isso que dá força Para a gente continuar compondo Continuar fazendo música E continuar na estrada E eu acho muito legal O trabalho de vocês Que é inconfundível A gente ouve E já sabe Que é trabalho Da Moinhos de Vento Mas nos shows A gente também curte Outras músicas aí Sim, sim Nós tocamos covers O que é que não pode faltar No repertório Nós tocamos As nossas músicas autorais Nos nossos shows Também a gente A gente também toca cover, né? A gente tem muita influência De Jorge Vecilo Jorge Benjó De Javan Eu acho que a gente Se espelha muito Nesses artistas, né? E a gente tenta Adquirir um pouquinho Desse conhecimento deles Musical, né? Para a gente um pouquinho A gente vai aprendendo Também com isso E como é que está aí A agenda de shows? Está um pouquinho corrida Graças a Deus Graças a Deus Para quem quiser acompanhar Um pouquinho da nossa agenda de shows É só acessar a nossa fanpage Manda Moinhos de Vento Lá vai estar toda a nossa agenda do mês Semanalmente Que a gente põe A gente sempre atualiza As nossas músicas autorais Para quem quiser baixar Também está disponível Através do nosso SoundCloud É só acessar lá Moinhos de Vento Só é baixar lá Que vai estar Tudo maravilhoso aí Para vocês Então, gente Por favor, não demore Tanto a voltar Não vamos demorar Quando tiver que lançar E lance em primeira mão Aqui no meio-dia Vai ser um prazer imenso Eu me despeço E daqui a pouco Vocês cantam, tá bom? Obrigada mesmo Por terem vindo A gente que agradece Muito obrigado Obrigada Gente Meio Dia em Revista Fica por aqui Obrigada pela companhia E durante toda a semana Hoje Espero que você tenha gostado Das nossas dicas Um ótimo fim de semana Para vocês Segunda Eu te espero aqui Ao meio-dia em ponto Para falar de saúde E bem-estar Tem TPM Quem é que não sofre, hein Mulherada? Vamos conversar sobre isso Até lá Tchau Moinhos de Vento Luz das Estrelas Nosso pro infinito Gosto tanto dela sim Rosa, amarela A voz de todo grito Gosto tanto dela sim Esse imenso desmedido amor Vai além do sexto que vou Vai além de onde eu vou Do que sou minha dor Minha linha do Equador Esse imenso desmedido amor Vai além do sexto que vou Passa mais além do céu de Brasília Traço do arquiteto Gosto tanto dela sim Gosto de filha Música de preto Gosto tanto dela sim Essa desmesura de paixão É loucura do coração Minha voz do Iguaçu Polo sul, meu azul Nuros tem esmerdido Esse imenso desmedido amor Vai além do sexto que vou Vai além de onde eu vou Do que sou minha dor Minha linha do Equador Mas é doce morrer nesse mar De lembrar É doce morrer no céu